Hello pessoal, bem-vindos a mais um Momento Descobertas e hoje vamos falar sobre a ação dos fungos na preparação do pão, isso mesmo, o fermento responsável para o crescimento do pão, nada mais é do que o fungo, gente, não precisa ficar com nojo não, esse fungo não é aqueles que a gente vê nos troncos das árvores, pelo contrário, eles são seres microscópicos que não causam doenças, agora bora lá comigo ver a ação desse fungo no crescimento dos pães, vamos lá fazer um experimento, gente, para essa experiência nós vamos utilizar copos medidores para facilitar, porque copo medidor todo mundo tem em casa, né gente, então a gente vai precisar de 150 ml de farinha de trigo comum sem fermento, vamos precisar também de 20 ml de sal, 2 sachês de açúcar, que você também pode substituir por 2 colheres de sopa e também 60 ml de água, tá, e 2 sachezinhos desses de fermento biológico, não pode ser o fermento químico, hein, aquele fermento que usa para bolo é diferente, ok, vamos pegar todos esses ingredientes e colocar em um recipiente, lembrando que essas medidas que eu falei para vocês são para apenas uma receita, nós vamos fazer duas dessas receitas, então dobre aí a quantidade de ingredientes, ok, para cada recipiente, bom, coloquei tudo direitinho, né, a gente vai adicionar e deixar para colocar o fermento por último, tá, lembrando que os dois sachês de fermento são para apenas uma receita, todos os ingredientes que eu citei são para a primeira receita, tá, então coloquei tudo aí direitinho, vamos misturar todos os ingredientes secos e depois disso iremos acrescentar os 60 ml de água, ok, vamos misturar bem isso aí, vai chegar o momento que a gente vai precisar amassar com a mão, gente, quanto mais você misturar, mais chances você tem da sua receitinha dar certo, ok, vai ficar uma massinha fofinha e bonitinha assim, ó, parece até massa de modelar, mas lembrando gente, não asa se põe para comer não, hein, a gente colocou uma quantidade exagerada de fermento, vamos colocar em um recipiente à parte e reservar, bom, nós vamos também fazer o mesmo procedimento em outra vasilha, só que sem colocar o fermento, ok, bora lá repetir tudo comigo, bom, depois de tudo concluído, a massinha sem fermento vai ficar com a aparência dessa primeira massinha aí que você vê na ordem, tá, e a segunda massinha já é a massinha com o fermento. Agora bora lá aguardar 30 minutos, galerinha, vamos lá esperar. Prontinho, bora lá ver o resultado. Vejam só o tanto que cresceu. Bom, esse foi o resultado final. Se tivéssemos esperado mais um tempo, teria crescido muito mais. É isso aí, pessoal. Espero vocês em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima.